No espaço, vou começar a minha fala com algumas indicações que fiz e que foram lidas aqui na sessão. A primeira diz respeito à iluminação lá no Nazaré, no 8 de março. Estive lá e, dentre outros problemas, a iluminação, apesar de que foi muito divulgada na imprensa, não está contemplando os moradores. Fiz também uma indicação de dar um buraco e serviços de limpeza ali na rua da China Amaral, do trecho do curso da Madeira até o hotel lá em cima. Isso foi o meu amigo Pierre que me passou essa pergunta. Eu gostaria que a prefeita tratasse com bastante carinho esses pedidos da população brasileira. Nós temos de trabalhar, não com uma realidade virtual, mas com uma realidade de fato. Pouca indicação foi no bairro, Roberto Carlos, o mesmo problema. Iluminação e tapas buracos lá na rua Deus Luí de Alencar Matos. Nós precisamos ver eles com carinho, nós sabemos que existem clientes de trabalho, mas eu gostaria de quando respondessem as indicações feitas desse vereador ou qualquer um ou outro, que dissessem quanto é que vai ser feito, já que está sendo feito um planejamento. Se tem um calendário, vai ser feita essas reações. Quanto a notificação do Tribunal de Contas, espera aí, depois se quiser ver, está aqui. Notificação do Tribunal de Contas, eu entendo, e volto a repetir aqui, como uma das mais graves, fala de superfaturamento na saúde pública de brasileiros. Mas eu não vou falar disso hoje. Eu vou a Rio Grande, eu vou no Tribunal de Contas, eu vou checar as informações, eu vou pegar os relatórios, para que eu não seja leviando, para que eu não venha aqui fazer as fundações falsas. Isso não é do meu objetivo. Vou reiterar aqui na tribuna, Sr. Presidente, que o setor de planejamento, o setor competente da Prefeitura, se empenha a liberação desses recursos para a construção dessa base, senão nós vamos perder esses recursos. Como eu disse o ministro, recebi o deputado Flaviano Mello, ele preocupado que os setores competentes da Prefeitura, não atordaram as medidas necessárias, para que esse recurso se estabeleça esse ano. Esse ano. Para que a gente construa, para que a administração pública construa, essa quadra lá na Alberta. Agora, eu gostaria aqui, eu gostaria aqui de fazer um cumprimento especial. Fazer um cumprimento especial. Eu gostaria de cumprimentar o açúcar, eu gostaria de cumprimentar você, Luiz. Pela vitória democrática, pela vitória do custão quanto o milhão, da vitória da garra, da vitória da dedicação, da associação da oferta. Vocês estão de parabéns, vocês demonstraram que nas vitórias, que na derrota, são realmente, como vereador é budista, democratas. Mas, em talibênios, dizem que sempre que uma notícia boa tem uma ruína. Outras pessoas, outras pessoas, valentões, valentões, não entendem ou não assimilam. Não assimilam que a vida é feita de vitórias e de derrotas. E aqui eu descobri, Rosa, que tem dois caritos em Brasileira. E, coincidentemente, os dois trabalham lá na garagem. E eu quero crer que isso não seja determinação e não seja, Rinaldo, o perfil do servidor da prefeita Fernanda Centro. O Seu Lima e o Seu Saulo. O Seu Saulo, eu não sei por que motivos, estava soltando perigo para mim, na noção cultural. Eu o entendi como uma brincadeira, entendeu? Eu o entendi como uma brincadeira e, num momento, talvez, de desespero, da pisa de pegar. Agora, o Seu Lima foi mais, Rosil. Só que o artifício da cachaça, da embriaguez, foi um grupo social me ameaçar. E eu, e eu, como sempre faço, eu trago as minhas coisas, eu me dirigi, segundo a feira, para conversar com o Lima pessoalmente cada ano. Por que eu trago esses episódios aqui? Por que eu trago esses episódios? Porque eu sempre digo, a prefeitura está evoluindo em algumas situações. Fernanda, a prefeita Fernanda, não pode ter nos seus quadros pessoas que não têm o mínimo de equilíbrio emocional. se trata um variador, se trata um cidadão desse jeito, imagina o que é que faz com o coitado que vai lá. O que está acontecendo hoje, Luiz, na educação, ontem, eu fiquei com vergonha no Sinterac, que era um leão em 2014, que era um leão em 2015, tem que adotar as providências. A paciência que não se teve com o ex-prefeito de Belo, está se tendo agora. Esses servidores têm de ser valorizados. E aqui abro um parênteses para o projeto de lei do vereador Reinaldo, que foi apresentado aqui. Quero pagamento dos auxílios, alimentação, do auxílio de transporte. Se não pode, porque existe uma notificação do Tribunal de Contas, dá reajustes. Faça-se a reposição, pelo menos isso é permitido. Faça-se a reposição. O que nós não podemos é gastar, por exemplo, com esse jornal aqui, uma licitação de quase 500 mil reais, quase 500 mil reais, para publicar atos institucionais, e atos institucionais são portarias, leis, decretos, avisos de licitação, quase 500 mil reais. E eu desafio a todos aqui, para pegar todos os exemplares, que nunca foi publicado um ato institucional na Prefeitura, neste jornal. economiza esses 500 mil e tem para o professor, tem para a saúde, tem para o funcionário público. Eu desafio a que não foi publicado um ato institucional no município de Brasileira, nenhum, e uma licitação de quase 500 mil reais. Aí tem certas coisas que aí eu não compreendo, eu não posso compreender. Aí eu não posso compreender porque trata mal, porque ameaça o servidor público gastando dinheiro com coisas que não existem. Com coisas que poderiam ser usadas, é duro. Para esses, esses que fazem a verdadeira administração pública que são os servidores. Olha, a que nível de desrespeito nós chegamos no setor público brasileiro. O prefeito de Outflores fez uma festa maravilhosa e ele está salvando. Eu não lembro o município ter pelo menos se levado. Eu não lembro do município ter feito uma festa. Aliás, o servidor não quer festa. O servidor quer ser valorizado, principalmente com as suas perdas salariais, principalmente com o seu PCCR, principalmente com essa valorização de atualização dessas pessoas. Isso são pontos, são pontos que eu tenho certeza que devem ser revistos pela administração. devem ser revistos. Uma outra situação, infelizmente, infelizmente, que eu tenho de trazer aqui. E eu até pensei, até pensei que os vereadores da situação fossem falar sobre isso. E digo, e digo, estou triste, estou triste, estou triste. o que aconteceu ontem em Rio Branco e continua acontecendo hoje, que mais 39 prisões foram decretadas hoje. 39! Nós tínhamos de subir aqui, vereador, vereador Rogério, vereador Rosso, Zé Gabriel, ou Rosil, é de falarmos sobre isso. Não se trata de 7 milhões mais. se trata de 700 milhões de reais. Quase um bilhão! Aí eu pergunto, e aí eu admiro, a deputada Leia, e aí eu admiro a Socorro Negro, a vice-prefeira. Tiveram coragem, tiveram coragem, apesar de eu sei quanto, mas tiveram coragem nos seus face-books de empenhar em apoio ao Marcos Alexandre. Deviam empenhar, a prefeita deviam fazer a mesma coisa. Vocês estiveram na plenária do PT, vocês estiveram com ele, vocês estiveram com o seu Marcos, vocês assinaram um chefe para ele. A nota de solidariedade, a nota de solidariedade tem de ser do corpo agriano, que foi saqueado, que foi roubado, e não trata de sete milhões nem de sete reais, trata-se quase um bilhão de reais. Quem rouba um real da administração tem que ser penalizado. E aqui, eu, eu, o vereador que vos fala, Francisco Paladar e Neto, mandei um ofício e divulguei nas redes sociais pedindo para que a prefeita Fernanda Sen adote as medidas contra a Sousa e Silva, a empresa que supostamente pelo Ministério Público deu um milhão e trezentos mil reais de curva no município. Tem de processar os donos da Sousa e Silva, tem de processar o ex-prefeito que haverá-lo. Agora, eu pedi, eu toco nas minhas feridas, eu falo das minhas feridas, eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora, nós precisamos também. Ah, e não vem dizer que é em Rio Branco, não, porque ontem eu vi o vereador ou o senhor e falaram, tinha verba que vinha para cá e não chegou, inclusive para a reserva, inclusive para a reserva. Não estou dizendo que tem de prender não, meu senhor, até porque disse, sou contra prisões, prisões para mim tem de ser em último caso. Agora, nós não podemos ficar calados, nós não podemos chamar a tropa de choque para ser colivente com rombos. Nós não podemos, não podemos. Nós temos de empenhar apoio, nós temos de empenhar apoio, sabado. Não é para os que estão sendo investigados, não. Esses estão sendo investigados, eu sempre digo, são inocentes, até se prove o contrário, mas sim em rede social dizer que é honesto, que a polícia federal é perseguidora, aí eu vou lhe perguntar, foi perseguidora com você? Foi perseguidora com Aldemir? Foi perseguidora com Everaldo? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu quero crer que não. Eu quero crer ainda o que aqui foi dito. Parabéns para a polícia federal no caso do Aldemir e do Haroldo de todo mundo. Eu digo, parabéns a ela agora também, parabéns à Polícia Federal, à Controladoria Geral, à Procuradoria Geral Federal. Parabéns. Nós temos que ter essa grandeza, senhores. Nós não fomos eleitos para compactuar com o rodo, com coisas que vão contra o povo, não. nós temos e nós fomos eleitos para discutirmos como democratas, não como Lima Vaz, não como São Vaz, mas como democratas. Você foi vindo, mas continue para ser seu trabalho, não tenha medo, não me intimida, não me intimida. São grossos, baixos, rasteiros. Precisamos passar isso que se agra ali. E ontem, disse eu rio, estou me referindo a você, que viu o seu vídeo, mesmo no ar, acompanha o trabalho da câmera de lá. Para mim também foi uma surpresa. Eu pensei que não tinha esse problema aqui no ar, ainda mais vindo de uma pessoa que tem uma popularidade, uma aceitabilidade dentro do branco muito grande. Entendeu? Agora, eu gostaria de saber, eu gostaria de saber dele. eu gostaria de saber da prefeita Fernanda que foi cortada para ser vice dele. Foi cortada, sabe, com todos os jornais. E digo mais, vou fazer aqui um lançamento. Agora, com esse problema, com a popularidade que ela tem, ela tem que ser candidata à governadora. Só sobrou ela? Ih, não, que fácil, não ressalto. O meu grande amigo Raimundo Angelino, que é um político sério. Sério. Só sobrou ela. Agora, nós só temos ela. E que bom? E que bom? Se o alto ar tivesse o candidato da governadora, eu votaria. Porque nós precisamos, independente do partido político, fortaleceria a nossa região. E com a popularidade que ela tem, de 95%, apesar que eu questiono às vezes essa popularidade. Porque, na eleição da maior breve, a popularidade funcionou. A peia foi de 70%, mas do lado a comprar. Então, vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever os nossos pontos de vista. Vamos tocar na ferida. Vamos colocar o dedo na ferida. Quantas vezes eu subi aqui? Eu, Alcione, eu digo aqui, fica gravado. Eu fui investigado naquela primeira operação que teve. naquela primeira do dia 15 de setembro ou de julho, não me lembro, dos remédios. Faça que nem eu. Fale! Só um minuto para concluir, para ele, se eu me perdi. Eu falo isso e gostaria de ser anunciado para provar a minha inocência. Agora, não vamos tentar jogar para debaixo do tapete, do tapete, as indecências, as imoralidades e os roubos que, independentemente de partido, existem. Vamos ser francos e vamos ser sinceros. Primeiro com nós mesmos e depois com a população de Brasileira. Muito obrigado.